Música Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eita Deus maravilhoso, hoje dia 4 de setembro de 2023, segunda-feira abençoada, bom início de semana Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe você Deus abençoe você minha preta Amém Pai do Senhor Pai do Senhor Que Deus abençoe a todos nós, né pastor? Uma segunda-feira abençoada, que nós possamos agradecer a Deus por mais um início Começou ontem, né semana, mas a semana mesmo de trabalho Na presença de Deus, guiada por Deus e pedindo a proteção divina Que o nosso Deus não tire a mão sobre as nossas vidas Mas que seja o condutor toda semana em nome de Jesus E a Pai do Senhor, as nossas ovelhinhas amadas do Senhor Jesus, né? Beijo Segunda-feira abençoada, em nome de Jesus Em nome de Jesus Bom dia, bom dia, bom dia, pastor Bom dia, povo santo Pois é, ontem nós tivemos, ontem Dois cultos Dois cultos de Santa Sé, meus irmãos, foi uma benção Foi um final de semana maravilhoso, Deus abençoou Foi, foi, foi muito bem Tá chorando até sua palavra abençoada Que Deus venha continuar abençoando todos nós Que a alegria do Senhor é a nossa força E meus amados, nós queremos pedir a vocês que se inscrevam no canal Dê o seu like e compartilhem Amém Hoje nós vamos falar sobre alegria Alegria é algo muito importante, como nós podemos ver no livro de Niemias, né? Niemias, capítulo 8, versículos 10 e 11, diz Disse-lhes mais E de comer as gorduras e beber as doçuras E enviai poção aos que não têm nada preparado para si Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor Portanto, não vos entristeçais Pois a alegria do Senhor é a nossa força Aleluia Niemias era governador Esdras era sacerdote, né? E foi um momento em que eles realmente estavam glorificando a Deus Até porque estavam reconstruindo Jerusalém E nós queremos aproveitar e falar sobre isso, irmãos Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que Faz como Davi Se eu me restituir alegria Alegria da salvação Se eu me traz de volta alegria Nós estamos vivendo uma época Porque nós estamos no pós-pandemia E essa pandemia trouxe Aquilo que o ser humano não gosta Porque o ser humano foi criado para ficar No paraíso Deus criou a nós para o paraíso E durante a pandemia Muitas pessoas levaram a vida muito reclusa Muito fechada Muito isolada As pessoas pararam de se beijar De se abraçar Até de tocar na mão As pessoas pararam de visitar Os próprios pais diziam os filhos Não venha não Não venha me ver não Para você não trazer Covid para mim E isso ocasionou um medo muito grande Nas pessoas E as consequências Estão até hoje aí E além disso Tem os problemas da vida Que muitas pessoas se deprimem Por causa de separação Por causa de desemprego Por causa de desilusão Em todas as áreas da vida Mas a palavra de Deus Vem nos alegrar Diz que um coração alegre Ele é um coração mais forte É um coração mais preparado Um coração alegre Vai trazer felicidade Às pessoas que estão em volta A palavra de Deus diz Que o sorriso Aformoseia o rosto É verdade? Olha Filipenses 4.4 O que é que diz? Alegre-se sempre no Senhor Novamente direi Alegre-se Aleluia E não é só aí não Olha 1 Tessalonicenses 5.16 Amor Alegre-se sempre Olha João 15.11 Tenho dito essas palavras Para que a minha alegria Esteja em vocês E a alegria de vocês Sejam completas Está vendo? Como Deus quer que a gente Seja alegre Olha o salmista No Salmo 28.7 O Senhor é a minha força E o meu escudo Nele o meu coração confia Dele recebo ajuda Meu coração exulta de alegria E com meu canto Lhe darei graças Aleluia Aleluia Meus irmãos Vocês sabem que Não tem ninguém que ache bom Ficar perto de uma pessoa Desanimada Né? Aquela pessoa triste Aquela pessoa que Encara tudo com muita tristeza Hoje é segunda-feira A semana está começando E nós queremos dizer para você Que alegre-se Anime-se Olha muitas pessoas Vão procurar emprego Amor Muito desanimado Né? Chega lá Por que você quer trabalhar Nessa empresa? Isso é uma coisa que As pessoas perguntam O RH Ah, por que eu estou precisando Por que isso? Não Diga que você quer trabalhar Porque é a profissão Que você gosta Porque você Tem o que dar Para aquela empresa Né? Muitas pessoas chegam Nas empresas Amor e dizem Eu tenho muito A oferecer a essa empresa E a empresa Se entusiasmo Me contrata Então Deus não gosta De pessoas desanimadas Então alegre-se Esqueça essa tristeza Porque você conhece Alguém que já resolveu Alguma coisa com tristeza Não 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 queira Que as pessoas Tenham piedade de você Tenham dó de você Não queira isso Não queira ser o coitadinho Da história Queira ser o vencedor Da história Deus ama os vencedores Salmo 51, 12 No momento difícil Do rei Davi Devolva-me a alegria Da tua salvação E sustenta-me Com o Espírito Pronto a obedecer Davi estava ali Diante do pecado Com o bate-seba Mas ele estava dizendo Para Deus Eu estou errado Eu pequei contra ti Contra ti somente pequei Mas me devolve a alegria Aleluia Me devolve a alegria Ele estava dizendo Me perdoe para que eu tenha alegria Veja o Salmo 47 Versículo 1 Batam palmas Vocês Todos os povos Aclamem a Deus Com cânticos De alegria Todos os povos Batam palmas Para Deus Cantem cânticos De alegria Para glorificar O nome do Senhor Quando você sair de manhã Preste atenção Quando você sair de manhã Para resolver qualquer coisa Seja ir atrás De uma porta de emprego Seja para Pagar contas Seja para Fazer qualquer coisa Que você for fazer A primeira coisa Que você vai fazer É orar É entregar o seu dia A Deus Isso faz uma diferença Grande Né amor É verdade Você vê a pessoa Dizendo Senhor abençoe este dia Senhor abençoe as tarefas Que eu tenho para fazer hoje Senhor abençoe a porta de emprego Senhor coloco nas tuas mãos Pai Este dia Seja o que for Vai para uma audiência Eu vou para uma audiência Eu vou para uma entrevista de emprego Eu vou para fazer exames Eu vou para fazer uma cirurgia Não importa Eu vou tentar recuperar meu casamento Seja o que for que você vá fazer Coloque Deus à frente Porque Deus indo na frente Você vai com uma tranquilidade Deus já te ouviu E vai providenciar a vitória Vamos ver o que diz o salmista No salmo 16 Nos versículos 8 e 9 Sempre tem o Senhor diante de mim Com ele à minha direita Não serei abalado Por isso meu coração se alegra E no íntimo exulta Mesmo meu corpo Repousará tranquilo Pronto Quando você caminha com Deus O seu corpo repousa tranquilo Você acredita que Deus está te ouvindo Você acredita que Deus vai fazer o melhor para você Você está o que? Confiante E quando a pessoa marcha confiante Em busca de solucionar os seus problemas Aí as coisas são outras coisas Olha o que fala o Tiago No capítulo 1 Nos versículos 2 e 3 Meus irmãos Considerem motivo de grande alegria O fato de passarem por diversas provações Pois vocês sabem que a prova da sua fé Produz perseverança A prova da sua fé Produz não desistir das coisas Quando você passa por uma situação E vence Porque acreditou que Deus estava com você Porque acreditou que Deus ia te abençoar Isso faz de você um vencedor E faz você persistir Perseverar Não desistir dos embates futuros E nós temos que aprender isso Eu não posso Tem gente que desiste de tudo Qualquer dificuldade já está abrindo mão Qualquer coisa já abandonou Faz o teste para a carteira do motorista Não passou no primeiro ponto Faz mais não Deixa para lá Não Vá em busca daquilo que você deseja para a sua vida Não desista dos seus sonhos Não desista dos seus projetos Enfrente a batalha com a cabeça erguida E Deus te dará a vitória Aleluia Livro do profeta Isaías no capítulo 9 No versículo 3 Fizeste crescer a nação E aumentaste a sua alegria Eles se alegraram diante de ti Como os que se regurgizam na colheita Como os que exultam quando dividem Os bens tomados na batalha Aqui estava falando de Israel Você veja que Israel foi a nação mais perseguida do mundo Se o povo de Israel não fosse o povo de Deus Eles já teriam desaparecido Já teriam deixado de existir Como os maias Os incas E outras civilizações Mas a garra daquele povo Fez dele um povo vencedor Hoje você fala assim Quem são os povos mais ricos da terra? São os judeus Mas como pode? Uma nação tão perseguida Uma nação tão judiata Que passou por tantos cativeiros Passou pelo holocausto de 1945 Por todas essas lutas E mesmo assim eles são vencedores Aleluia É porque ele é um povo que sabe o Deus que tem Israel sabe o Deus que tem E Israel sabe que onde coloca a mão Deus está ali Deus se agrada da persistência Eclesiastes 9, 7 Portanto vá com prazer A sua comida Não, perdão Portanto vá com prazer A sua comida E beba o seu vinho de coração alegre Pois Deus já se agradou do que você faz Você às vezes bota na mesa Uma comida Que não é o que você esperava Aí você fica naquela tristeza A murmurando Eu não queria isso Eu queria aquilo Não murmure A palavra de portanto Coma com prazer a comida E beba o seu vinho de coração alegre Ou seja Aquilo que Deus colocou na sua mesa Agradeça a Deus Agradeça a Deus Porque se você agradecer a Deus Deus vai dar mais motivos Para você continuar agradecendo Não desista de agradecer a Deus Por aquilo que Deus faz Por você e pela sua família É um erro muito grande Quando as pessoas Estão enfrentando dificuldades financeiras Permite que a tristeza Tire deles a alegria E chegue ao ponto Às vezes De esquecer do que Deus faz Usa sem querer A ingratidão Dizendo pra Deus Mas Eu não era isso que eu queria Eu gosto disso Eu gosto daquilo Não Você saiba que Deus Está no controle da sua vida E que Deus vai te abençoar E acabou Você conversa Deus vai te abençoar Louve a Deus E agradeça Entra esta semana Agradecendo Pra você ver como vai ser Daqui até o fim de semana Aleluia Ela vai ser diferente Da semana passada Agradeça a Deus A Bíblia A Bíblia diz A Bíblia diz Em tudo Dá graças a Deus Então agradeça a Deus Por tudo E você verá E você verá Os benefícios Que Deus vai trazer Pra você e pra sua família Vamos orar Aleluia Nesta oração Nós vamos dizer pra Deus Que nós agradecemos a Ele Igreja Ore conosco E a nossa oração É pra dizer Pai Sim Nós queremos agradecer a Deus Agradecer a Deus Até pelos momentos Mais trabalhosos Mais difíceis Agradecer a Deus Porque as vezes Não conseguimos alcançar Aquilo que o nosso coração deseja Mas Pai Nós sabemos O que é que o Senhor Tem feito pelo teu povo Nós sabemos Deus Que a tua mão Tem estado estendida Teu olhar misericordioso Tem estado conosco Deus E nós louvamos O teu nome Pai E agradecemos por tudo Que o Senhor tem feito Porque a tua mão poderosa Tem estado do nosso lado Deus Coloca a tua mão santa Sobre a vida Do teu povo Deus Que tem lutado Tem lutado Deus Não tem negado O teu nome E a tua palavra E paizinho O Senhor sabe Que o teu povo Deus É um povo Que te ama É um povo Que te adora É um povo Que honra o Senhor É um povo Que ama O que está escrito Na tua palavra Toma posse De tudo Que está escrito Então Pai Repreendemos Todo sentimento De fracasso Todo espírito De derrota Todo espírito De morte De desilusão Repreendemos E queremos O teu santo espírito Reinando em nossas vidas Sim Deus Abençoa-nos Deus Fortalece Deus O nosso ânimo Enche de ânimo O teu povo Meu Deus Enche de alegria O desesperançado Pai Tira Deus O sentimento Seu De derrota Aleluia Pai eu te peço No nome de Jesus Cristo Porque está escrito E nós tomamos posse Jesus disse Tudo o que pedires Em meu nome Eu te darei Aleluia Rapazinho Nós tomamos posse Dessa palavra Nós vivemos Essa palavra Nós glorificamos A Deus Por essa palavra Nós não somos Prisioneiros Da desilusão Nós somos Filhos de Deus Já não somos Mais prisioneiros Não somos Mais escravos Agora somos Filhos Não somos Mais aqueles Que não tem pai Aqueles que choram Somente choram Seu nosso Chora de júbilo De alegria Para louvar teu nome Para engrandecer teu nome É para dizer Que tu és Deus Em nossas vidas E o Senhor reina Em nossas vidas Por isso Toma agora Em tuas mãos A vida Meu Deus De cada um de nós E enche-nos Meu Pai Da tua santa E maravilhosa Presença E abençoa Deus A vida Do teu povo Abençoa Deus Os dizimistas Os ofertantes Desta obra Abençoa Deus Os que tem Votos E propósitos Com esta obra Abençoa Deus Os que pedem Para ajudar Esta obra Os que oram Por ela Por saberem Que ela é Uma obra Que nasceu No teu coração Meu Deus Enche Os celeiros De todos Que nos ajudam Multiplica Na vida Daqueles Que estende A mão Para nos abençoar Aqueles que nos Dá semente Para lançar O alimento Para saciar A fome Que nos dá A condição De abrirmos Igrejas Igrejas Que vão pregar A tua palavra Que vão ganhar Almas Para o teu reino Sim Meu Deus O paizinho Abençoe Recompensa Poderosamente Pai No nome Do teu filho Amado Jesus Amém 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 paizinho Amém 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 Glória a Deus Boa segunda Boa segunda Boa segunda Beijo Coraçãozinho Apaixonado Por Jesus E por vocês Daqui a pouco A gente se encontra No culto do lar Eu sou feliz Sou muito alegre Eita Deus É tempo De É tempo De vencer É tempo É tempo De vencer É tempo De amar Olha aí O tempo De vencer Pastor Olha o tempo De vencer É o tempo De vencer Olha o tempo De vencer Igreja Eita Glória Prepara-te Para as vitórias Que Deus Vai trazer Para a tua vida Começa esta segunda Feira Acreditando Que Deus Fará Maravilha Eu creio É tempo De vencer É É tempo De amar É tempo É tempo Espírito Santo Espírito Santo Na tua vida Eita Glória Beijo Beijo Até daqui a pouco É tempo De vencer Bem Bom dia Jesus Né É tempo De amar É tempo Do Espírito Santo